Eu só não sei se eu vou começar outro templo, porque templo demora, né, mano? Eu já tô ficando com a fome da desgraça. Conhece essa fome? É a fome do caralho. Como é que eu vou embora desse lugar? Eu esqueci, mano. Ah, porra, mó ventania. Como é que eu pego esse negócio aí pra ir embora? Eu esqueci. Não era pra ter um Hulk no cu dele? Ah, tem. Termina sábado, né? Aqui sábado, tá louco. A gente termina... Segunda. Quer dizer, segunda. Será que dá pra terminar segunda? Porque eu não sei se eu vou jogar muito segunda, mano. Segunda. Segunda a gente tem outra coisinha pra rolar, mano. Segunda. Cara, mas esse jogo é Fantastic Brazilian. Tá, e agora? Me jogaram na água, caralho. Nossa, esse jogo é muito bom, cara. Cara, falta dois templos ainda, mano. Que templo que tem mais? Já acabou os tempos. É louco, o jogo tem 80 tempos. Ah, mentira, que eu não consigo. Pelo amor de Deus, velho. Vou botar minha armadura às horas, né? Pra ir mais rápido. Não, demora muito. Três horas e meia pra nadar, mano. Como é que eu saio daqui? Gente, eu tô preso na água pra sempre. Eu tô preso, forever. Meu Deus, eu não sei sair da água. Ah, prendi ali, sai. Pega a última armadura, ela é foda? Eu não sei onde pega a última armadura, cara. Eu tô jogando normal, mano. Se o jogo me der a última armadura, eu pego, mas eu não sei onde é que é, mano. Eu nunca joguei, velho. E agora, o que eu faço? Deixa eu falar com a Aligma. Ah, é, a gente tem que ir pra câmera do espelho. Mas eu não lembro onde é que é a câmera do espelho. Não me ajuda esse tipo de informação. Ou. Eu não tenho mais dinheiro, né, mano? Acho que a gente tem que entregar o dinheiro lá na Vila Cacarico. De novo. Eu não sei onde é que é a Vila do Espelho, mano. É lá na... Na câmera do espelho, né, no caso. Onde que é a câmera do espelho, mano? Eu vou saber. Pra mim, a câmera do espelho é lá no deserto, não era? Lá no deserto? Pucatu capu! Pucatu capu! Entregar o dinheiro aí pros caras, né, mano? Ai, mano, é lá mesmo. Rucasa abre a plus seis. Clarinha abre a plus seis. Duas mil rupias, mano. Os caras são loucos. Cara, eu vou dar quinhentos. E o bebê aqui, o que ele vai falar? Ele encontrou alguma coisa. Eu não. Acabamos de... Acabaram de me extorquir. E o mendigo? O mendigo eu já dei... Pô, o mendigo não é... É, ex-mendigo. Depois de tanto dinheiro que eu dei pra ele... O cara tá morando numa mansão. Comprou três cavalos já. Mendigo, mano. Mendigo não é mais mendigo não. Depois de tanto dinheiro que eu dei pra aquele cara, mano. Já deu uns dois mil rupias pra ele. Onde nós vamos para o... Onde é que é o deserto? Eu esqueci. Deserto do leste. Câmera do espelho. Mano, vambora, mano. Não sabia, mano. G. Abriá pelos 33. Clarinha Abriá pelos 6. Boa noite, mano. Eric Lisbriá pelos 14. Muito obrigado. Quando vai sair o desafio de boneco por um dia no seu canal? Eu não sei o que é um boneco por um dia, mano. O que é boneco por um dia, mano? O que é boneco por um dia, mano? Sei lá, mano. Bote luva, abriá pelos beats, mano. Cai, abriá pelos 100 beats também. Ah, não. Se você já viu One Piece, traz um jogo dele, por favor. Vou trazer, cara. Eu gosto muito de One Piece. Assisti todos os 1.200 episódios. Hum. A pedra. Hum. Alguns chamam de o mundo das sombras, mas isso não soa muito bem. O crepúsculo guarda uma serenidade linda. Você precisa ver os raios de sol neste mundo. Tomadas por essa luz, todas as pessoas eram puras e gentis. Mas tudo mudou quando apareceu o poder maligno. Midna, foi tudo culpa nossa. Nós superestimamos nossas habilidades como sábios e tentamos acabar com a magia maligna de Ganandorf. Não soubemos prever sua força, que as deusas nos perdoem. Oh, Midna, princesa do crepúsculo. Ele é a princesa do crepúsculo. O quê? Então vocês sabem? Ela é a top one of the crepúsculos. Apesar de ser a soberana de meu povo, eu o abandonei. Já não mereço mais esse título. Aí, ó, os efeitos do crepúsculo, mano. Olha assim. Olha assim. Amém. Ah, criou o próprio Kappa 3. Que isso, mano? Em meu mundo, sempre acreditamos que o herói apareceria em forma de fera sagrada. Ah. Por isso, quando eu vi você, pensei em usá-lo, Link. Só pensava em devolver nosso mundo ao normal. Não me importava o que poderia acontecer com o mundo de luz. Hum. Ela me usou, cara. Só porque eu era uma fera. Mas depois que você e a Princesa Zelda arriscarem suas vidas para salvar a todos, seus sacrifícios, eu sei, no fundo do meu coração, que devo salvar este mundo também. Não há outro jeito. Derrotarmos antes, a maldição será dissipada e talvez possamos reviver Zelda. Vamos lá, Link. Por Zelda, por todos deste mundo. É, mas a Zelda se desintegrou para salvar ela, né? Será que a Zelda sabia que ela era a Princesa do Crepúsculo? Hum. Mas a Zelda não... Ela não pode morrer, né? Senão o jogo não podia ser Zelda. O jogo tinha que ser Link, né? Eita, que bonito. Uma escada muito louca. E aí, chato, se eu entrar aqui, mano, a gente vai ficar quanto tempo nesse templo aí? Acho que hoje não sei se vai dar, né, mano? Isso daí. Será que vai dar, mano? Salva, eu vou salvar já só para não dar merda, mano. Uma horinha? Será, mano? O templo não é agora? Não é? Mentira, não é fake news da porra, mano. Pô, será que agora a gente vai estar no Crepúsculo? Agora vai ter os efeitos do Crepúsculo, hein? Esse não demora muito? Olha lá o Crepúsculo, que vocês tanto gostam. Agora a gente está no Crepúsculo. Isso é feito de Crepúsculo. Palácio do Crepúsculo, mano. Vai. Escute, Link. Poderia te pedir um último favor? Agora pouco importam os motivos, mas abandonei o meu povo de fato. Deixei para trás aquele que me consideravam sua soberana. Mesmo agora, eles ainda acreditam que alguém virá ajudá-los. Mas se vissem que quem irá ajudá-los é uma coisinha assim, como acho que se sentiriam? Embora seja por um pouco mais de tempo, posso continuar escondido em sua sombra enquanto estiver na forma humana? Obrigada. Claro que pode, né? Tenho escolha. Ah, esse cara é do bem. Já cheguei tentando dar espadada, mano. Link, espera. Este não é um inimigo. Eles estão um pouco diferentes, mas são os habitantes deste mundo, o meu povo. Zante, como pôde? Irmão, já saí dando espadada, mano. Para mim, todo mundo é inimigo, até que se prove o contrário. O que é isso aqui? Cara, o crepúsculo é bem bonito mesmo, né? Gostei do crepúsculo, do jeito de crepúsculo. O game já está no fim, cara. Tamo. A gente não vai terminar hoje, chat. Provavelmente. Quer dizer, bem provavelmente. Porque, né, eu tenho fome, eu tenho que sair para comer. Eu não sei se a gente vai pedir comida hoje. Acho que não, na verdade. Não sei se sobrou almoço. Né, mas... Olha a minha espada brilhante. Igual do Frodo, mano. Mas na próxima live, a gente termina com certeza, mano. Com certeza. Daí a gente está livre. Livre não, né? Porque... Livre é... Você se livra de algo que você não gosta, né? Esse jogo está fantástico. Ai! Cara, esse jogo aqui... Congratulations, viu? Do cara que fez ele. Como é que eu mato essa por... Mano, esse jogo é amazing, guys. Toma. 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 Rola um Wind Waker depois? Cara! Estou falando tanto. Estou ficando com vontade de jogar Wind Waker, mas... Não vai ser depois esse mês. Vai ser depois, talvez... Bem mais para frente. Não bem mais para frente, mas... Vai lançar muito jogo agora, em breve. Então... Vamos ter que dar uma esperada, mano. Eu subo ali. Para eu me agarrar ali. Claro que dá, né? R8, Resident Evil 8. Logo aí é, então. Resident Evil vai lançar daqui duas semanas. Semana que vem vai lançar Returnal e Pokémon Snap. Então não vai dar para a gente começar nenhum jogo. Eu só jogo esses jogos mais antigos, assim, quando não tem nada lançando, cara. Então a gente vai dar um tempinho aí de... Antes de... What? Eita! Eu viro cachorro quando encosto. Tem que ter cuidado. Essa névoa negra é uma montada de sombras que absorve a luz. A gente acriou com seu poder maléfico. Eu sou o responsável por roubar a luz dos espíritos e semearam o caos em seu mundo, mas ele não é todo poderoso. Nós também estamos preparados. Posso te transformar ao normal a qualquer hora. Não se preocupe. Toma. Não estou enxergando porra nenhuma. Vangar. Vangar, quer dizer, né? Aí, nice. Né, mas enfim, quem eu estava falando mesmo? Até esqueci, mano. É, enfim. Eu só jogo esses jogos mais antigos, assim, quando não tem nada para jogar, né? Tipo, agora, esse mês. Esse mês está... Não tem nada para jogar, né? Ah, pô. Um monte de barro, mano. Vamos abrir esse daqui. Mais uma chave. E tem outro barro lá atrás, né? Ah, mas era o que? Atrás do barro? Pera. Maldade isso. Uh, barro bom, hein? É, mas cadê o mapa? Cheque a tela do mapa. É, mas eu não... É, era para ter um baú ali, né? Era para ter um barrozão aqui. Como é que eu ganho o barrozão ali? Pelo amor de Deus. Tem um barrozão ali 100%. Só não sei pegar ele, né, mano? Gente, tem um barro ali. Como é que eu pego aquele barro, mano? Tem um barro aqui, com certeza. Não sei pegar. Deve ser o mapa aquele barro, mano. Não é possível, mano, que eu não pegue. Ah, calma lá, família. Calma lá que eu estou vendo situações diferenciadas aqui. Ah, é do outro lado que eu tinha que ir, mano. Calma, tinha aqui também no teto? Eu não vi. Não, era lá mesmo. Ah. Ali um barrozão, mano. Será que é o mapa? Não, não é, porque não fez... Cara, mas tem um baú ali, gente. Eu não sei... Eu não sei desbausar o barro ali, mano. Bom, vamos seguir pra cá. Vai que eu pegue algum item super secreto que eu tiro aquela névoa, né? Tá aí, libera o baú, né? Acho que é isso, se pá, né, mano? Davi, pai, brear pelo cinco. Cinco meses já, meu anjo. Obrigado por pegar meus dias nessa quarentena. Obrigado, Davi. Eu que agradeço, mano. Uh, falei. Eu vou pegar a luz que tudo vê, que clareia as coisas. É o jante. Jante. Nossa, o cara sumou nos morgueiros. É muito isso. Ah! Eu tenho que virar cachorro pra bater nele, né? Não tenho nada. Que comeram. Come aí, caralho. Come aí. Cara, que essa porra, tio. Cadê? Ave! Mano, eu não aguento mais esse cara se teleportando. Mano, ele não morre, não? Será que eu tô dando dano nele? Eu espero que eu esteja, né? Ele tá parecendo que ele tá tomando dano. Ele tá gritando. Ele tá fazendo... Mano, tiozão, não morre, mano. Usa flecha? Isso aqui dá mais dano que flecha, eu acho. Ataque do pulo. Mano, tiozão, não morre, velho. Não é possível. Eu acho que eu tô fazendo merda, clã. Eu acho que eu tô fazendo arte. Se eu der mais uma e ele não morrer, mano... Eu vou desinstalar. Ah, tá. Ah, tá. Porra, quase desinstalei, hein? Porra, mano. Eu dei essa bugada pra caralho, né? O tiozão não morria, mano. Dá a luz que tudo ilumina. Essa esfera brilhante é chamada de sol. A luz que ilumina nosso mundo. É como o sol do seu mundo, Link. A energia do sol é a fonte da vida aqui. É poder em estado puro. Ah, enquanto estiver com isso, você pode levar o sol até a entrada desse mundo onde estavam meus semelhantes? Por favor, Link. Claro que eu levo, né? É, mas eu não tô com isso ainda, né? Ah, tá. Agora eu tô. Fazer uma limpa aqui, né, mano? Ai, que gostoso. Cara, esse jogo, fala pra vocês. Queria dizer congratulations, mano. Então, a mão foi embora? E aí? O que eu faço com a mão? Ela quer roubar o sol? Ai, tia. Ah, eu boto o sol aqui. A mão tá indo pegar o sol. Ela vai pegar o sol. Ela vai pegar o sol. Nossa. A porra não morre não, mano? É, isso que é fuck. E aí? O que eu faço? Pega nóis, caralho. Eu acho que agora vai dar pra pegar o bausão. Será que a mão vai vir atrás ainda? Acho que não, né? Não, não pode ter mão aqui. Você tá louco. Ah, vai ter mão. Nem foda ainda, mano. Ela atravessa a parede, velho. Porra, mano. A lembreia pelos 11. Você tava lançando mais um mês aqui. Calma aí, mano. Tá complicado a minha situação. Olha, esse cara que tudo ilumina. Tá meu barro. Não veio meu barro, mano. Esmaiei a mão. Meu Deus, mano. Acho que não era pra eu ter pegado ainda. Gente, não veio barro ali. Ah, não era barro. Era um pote que tinha ali, mano. Fica num barro. O barro tá ali na frente. O barro tá aqui na direita. Essa mão leva pro início da dungeon? Não, essa mão... Não, é do ocarina que leva pro início da dungeon. Essa daqui pega o bagulho. Pô, aqui tem que ter o mapa, hein? Não é o mapa, mano. Uhul! 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 O que que tem aqui? O que que tem aqui? O que que tem aqui? Nada. Sai! Sai! O que que tem aqui? O que que tem aqui? Nada. Caralho, mano. Ouvi dizer que hoje a live dura 24 horas. Não, mano. As lives tão longas esses dias, né? Porque quando eu jogo jogo bom, é foda, mano. Eita, virou um ser humano. Oh! 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 Eu vou clarear vocês. Eita, são duas bolas que eu preciso. Eu preciso fazer isso? Ou se eu botar a bola ali no meio, já transforma todo mundo? Eu não sei. Com precaução, eu vou fazer isso. Terminar só na segunda mesmo? Sim, 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 sim. Acho que hoje não vai dar, clã. Mas fizer um progresso pra caralho hoje, hein? Porra! É perigoso levar o sol além desse ponto. É melhor voltar, Link. Desculpa, não sabia, querida. Olha o golfe que eu vou jogar aqui, ó. Puta que pariu! O cara é bom, hein? Link, há mais um sol. Se encontrarmos, certamente conseguiremos alguma pista pra chegar até Zanth. Eita. Nossa, cara. O Crepúsculo é muito da hora. Pena que a gente jogou os Crepúsculos sem esses efeitos, né? Porque eu tava com o pacote de textura. Faz parte, né, mano? Agora a gente tá vendo o Crepúsculo original. Gustavo abrirá pelo sub, Amorim, abrirá pelos 100 bits. Ah, enfim, cheguei. Eu e meu irmão nos 30. Me conte como foi passar por isso. OBS, episódio do Falcão e Soldado Invernal tá foda. Não entendi, Amorim. Como assim chegar nos 30, cara? De conta como foi chegar nos 18 anos, poder ter carteira de motorista. Nossa, foi muito legal, cara. Né? Ou eu vou assistir hoje. Não, não sei se você vai assistir hoje, não. Hoje eu tô com preguiça, não vou mentir. Eu vou assistir amanhã. Falcão. Ou talvez hoje, a Maitê acho que vai querer assistir. Mas hoje eu não vou mentir que eu tô com pregas. Pregas, isso. Tô com preguicinha hoje. Preguicinha. O olho que tudo vê. Pega nós aí, seu otário. Ah! Aí você me machucou, mano. Aí você me pegou de uma forma que eu não tava pronto. Cara, o bicho apareceu na minha cara, mano. Que susto. Nossa, isso que é funk, né, mano? Agora eu vou ter que ficar... Para! Link, solta! Aí. Vou usar o shield, eu tô mudando desse shieldzão. Vamos descobrir. Parece na minha frente, não, tio. Tô com pressa. Obrigado. Toma licença. Cinquentão, não fez nem barulho. Ei, vocês viram o meu controle? Calma, eu não peguei chave! Acho que eu tenho que matar ele para aparecer o baú da chave. O que vai aparecer aqui? Agora a gente mata. Tem que dar para... Rebater o ataque dele. Olha a minha chave. Ele tá vivo! Aí, mano. É... Como é que abre? Chavinha. Uhum, uhum. Cara, esse jogo é bom, cara. Calão, calão, calão. Cara, tem mais dois baús aqui, velho. Eles estão ali. Como é que eu pego esses barulhos, mano? Ah, na volta eu pego. Fora que na volta, acho que o bagulho vai ser louco. Vamos dar uma olhada agora, né? Como que eu pego esses baús, mano? Gente, não dá para pegar esses baús. É fake news. Caramba. Fala que eu já jogo The Minish Cap. Nunca joguei. Cara, vocês estão falando tanto desse Minish Cap, velho, que eu tô ficando com vontade de jogar, o cacete. Soco, mano. Mas não vou jogar em live, não. Porque é jogo de Game Boy, mano. Né? Aí vai ser mais hardcore na situação, mano. Ver se a qualidade ficar boa. Bom, vou dar uma olhada aí se tem uma forma legal de conseguir ele, né? Hum. Uma forma dentro da lei, né, Polícia Federal? Porque você sabe que eu não sou... Não peguei nada. Game Boy Pro. Cara! Se tiver, a gente, pô... Por que não? Né? Ué? Ah, não. Aqui foi de onde eu vim, caralho. Porra, fui tuado errado, mano. Minish Cap é 3DS e o Yu. Tem pra 3DS o Minish Cap? 3DS eu tenho, hein, mano. Será que tem pra vender, mano, no Mercado Livre? Acho que não, né, mano? O jogo já é... 3DS nem vende mais, né? Não tem pra 3DS? Ah, então o cara meteu fake, mano. Tô ligado que é pra Game Boy, mano. Mas 3DS eu não sabia, não, mano. Só preciso de uma chave, só pra saber. Ah, bicho, para de me dar tiro, cara. Só pra DS? Gente, par de mentir pra mim, mano. Pra qual que é a final? Sei que é pra Game Boy, mas pra 3DS não tem, não, né? Game Boy Advance, Wii U e 3DS? Mentira. Termino da live aí. Termino da live, vou dar uma olhada, mano. Tem pra 3DS, só que digital? Gente, o Minish Cap, velho. O Minish Cap não tem pra 3DS, eu acho, mano. Acho que vocês estão... Crazy Brazilian. Crazy Brazilian vocês estão, mano. Estão completamente Crazy Brazilian. PlayStation 5? Tem sim? Tem mesmo? E dá pra comprar digital? Se eu abrir meu 3DS agora e entrar na Store, eu consigo comprar o Minish Cap? Nossa, eu vou comprar hoje. Então eu vou jogar fora de lá. É porque é pra 3DS, né, mano? Vocês permitem, gente? Eu traí vocês, o Minish Cap, mano? Esse não é muito Zelda, né? A Nintendo não fechou o e-shop do 3DS? Puta que pariu, fechou? Não sei, mano. Eu usei meu 3DS uma vez. Não sei nem porque eu comprei. Ah, eu lembro que eu comprei. Foi minha primeira viagem internacional, tá ligado? Brasileiro. Chegou assim, abriu a Amazon, falou... Puta que pariu! Porra! Daí meti um 3DS, meti um notebook, né? Eu lembro agora porque que eu comprei, mano. Meti um Zeldinha. Eu peguei a chave, gente. Eu já esqueci, mano. Porra, foi minha primeira viagem, mano. Daí eu falei... Nossa, eu vou... Vou zaralhar essa viagem aqui, mano. Vou comprar tudo que dá, mano. Não sei se eu vou voltar nunca mais, né, mano? É a Blizz Comp. O Blizzard me levou. Faltou um baú ali, mas deve ser. Eu não peguei a chave! O que que eu peguei no baú, mano? Puta, eu peguei o mapa, velho. Tá me tirando. Onde tá aquele baú, então? Será que eu tenho que matar o bicho? O baú aparecer? Porque eu não vi esse baú. Eu não tô vendo esse baú. Eu sou cego? Não, porque eu sou cego não há dúvidas, mas... Né? Que eu sou cego, eu não tenho dúvida. Ó, era pra tá ali em cima o baú. Mas como que eu pego ele? Era pra ele tá aqui, mano. Eu acho que eu tenho que matar o bicho, velho. Certeza. Vem, filha da puta. Nossa, o bicho não tem 50 bichos. Nem tinha visto. Da onde vem esses bichos? É, com certeza é isso. Nem tinha visto, cara, que é tanto bicho assim, mano. A smoke não tava deixando eu ver. Agora vai aparecer o baú. Morreu todo. Aí. Eu não tinha visto que tinha o bicho. Eu achei que era o mesmo que eu já tinha batido antes. Porra, mano. Minish Cap no 3DS é só retrocompatibilidade? Não, eu tô ligado. Falaram, mano. Eu vou dar uma olhada. Falaram que não tem nem eShop no 3DS. Mas agora eu tô curioso, mano. Porque eu realmente usei muito pouco no 3DS, mano. Eu só comprei pra jogar o Zelda. Mentira, eu joguei o Harvest Moon. É. O Animal Crossing também no 3DS. Mas eu comprei mais pelo Zelda mesmo. Ocarina. Como eu vendi o meu pro Heitor, né. Aí eu falei. Porra, o único jeito de eu jogar vai ser 3DS, né, mano. Aí eu comprei o 3DS. Anders Zamboni, Rap Plus 2. Muito obrigado. Eu assisti suas lives nessa pandemia. E nessa pandemia vai ter sido a melhor coisa do dia. Te assistir. Obrigado por tudo. Valeu, Anders. Anders Zamboni. Anders Zamboni. Você fala o teu nome, mano. Muito obrigado, mano. Heitor safado. Não, Heitor não é safado, cara. Eu sou bom. Porque a culpa é do Heitor que ele comprou de mim. A culpa é minha que vendi pra ele, né. Ué, não abre, né. Ah, tá. Abriu. Tem e-shop sim. Tava jogando Pokémon. Oh, fora que eu guardei meu 3DS, mano. Inclusive a capa do meu 3DS é do Zelda. Você já viram, mano? Também comprei lá. Comprei em algum lugar. Não sei onde. Uh, mais uma bolota. Nossa, vou ter que sair correndo, mano. Tô curioso. Queria abrir o 3DS agora pra ver, mano. Se tem ou não. Fiquei curioso. Se tem loja. O cara realmente fecharam a e-shop, velho. Não é possível, mano. Nossa, de novo. Agora 5 horas pra eu matar esse cara de novo, mano. Vem, tio. Vem. Beleza. Vem com o graça. Então, planta do caralho. Toma uma. Mano, eu vou dar flechada na cara do tiozão, mano. Toma. Vai castar essa porra não, mano. Caralho, cara. Você é muito chato. Toma. Chate, depois de pegar essas duas bolas, já vai ser o boss lá no meio? Desse templo aqui? Não, vai ser curto se for, né? Será? Uh, morri. Porra, dormi nessa daqui. Cara, a flecha não pega? Não, você não chamou teu primo, né? Olha a merda que eu fiz. Olha a merda. Link, gira! Gira, filha da puta! Boa. Olha a minha vida. Cadê o tiozão, cadê o tiozão, cadê o tiozão, cadê o tiozão? Não vai cuspir em mim de novo, não. Ele vai. Caralho, tô entregando muito essa. Eu tô deixando ele... Meu controle bugou. Tô deixando ele castar, velho. Não pode castar essa magia, Zé. É que eu tô entregando. Cadê ele? Mano, eu vou morrer ainda, culpa da minha burrice. Filha da puta, ó. Alan, para de ser incompetente, incongruente. Aí, caralho. Ah, não. Vambora agora. Agora eu não vou mais vacilar, não. Cadê? 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 Ai, vacilei, né? Não, vacilei não. Não pode deixar ele usar esse skill, mano. Gente, eu não consigo ler o chat, porque senão eu vou perder ele e eu vou morrer. Cara, acho que mais duas, hein? Mais duas porradas nele. Mano, esse cara é muito chato, velho. Eu juro pra vocês. Eu acho que mais uma. Mais uma, a gente mexe a play. Nossa, dava pra eu ter batido nele ali. Caralho, cara. Bora com isso. Acabou. Ai, caralho. Quase. Morreu. Morreu nada. Mais uma. Esse realmente é o boss final? Cara, eu ia até fazer a piada que é, mas não é não, mano. Esse jogo é longo, mano. Vamos bater umas 30 horas de gameplay, velho. Mas, porra, 30 horas bem, bem gasta, assim. Tipo, nossa, gostosa, viu? Dá pra fazer até mais tempo se eu fizesse a sidequests. Mas senão a gente vai ficar muito tempo jogando esse jogo. Daí tem um pessoal meio desesperado, né, mano? Que acha que eu nunca mais vou jogar outro jogo no mundo. Aí a gente tem que ser um pouquinho mais rápidos, né? Deixa eu pegar o vidro aqui. Vidinha, vidinha. Mas, gente, mas estamos fazendo coisa boa, mano. Eu só preciso... Eu ainda vou levar a termal pro bicho lá. Eu preciso. Ah, não. Mais uma mão atrás de mim, mano. Fazer uma escada de... Eita, porra. Sai, 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 sai. Sai que a mão tá vindo. Sai que a mão tá vindo. Sai que a mão tá vindo. Alamão, vai pegar. Alma, Alma, Alma. Aí, nice. Fazer a mão pegou, mano. Pra entrar na e-shop do Wii, você precisa de uma conta de outro país. Minha conta da Nintendo é dos Estados Unidos, se eu não me engano. Eu não tenho conta de nada no Brasil, mano. Porque a gente só se fode, né? Minhas contas é tudo americana, mano. Playstation, Xbox... Não, da Xbox, não sei. Porque não tem nada no Brasil, mano. Daí, minhas contas eram tudo dos Estados Unidos. Agora a Nintendo tá melhor no Brasil, né? Mas antes não dava pra comprar nada direito no Brasil, mano. Ah, porra. De onde você veio? Calma, da onde eu subo agora? Filha da puta, roubaram minha bola. Não, não roubaram, não. Telo pai, telo pai. Essa daqui é a Play of the Game, hein? Vocês tão prontos pra Play of the Game? Nossa, essa daqui eu meti. A mão vai pegar a bola! Pegou. Larga minha bola, porra. Não, Link. Não vira dog, mano. Meu Deus. Onde eu tenho que ir? Não, mão! Não, mão! Não, mão! Não, mão! Tá certo, é aqui. É só puxar a bola. Caralho, que difícil, mano. Tem dois barru ainda, mano. Não sei se vai dar pra eu pegar, não, velho. É Hardcore. Ah, se bem que eu posso ir por baixo aqui, né? Hum. André, libre a plus 3. Alan, você já tomou tererê? Não sei o que é isso, não, mano. Aqui é tererê, velho. Tererê não é um negócio que você bota no cabelo, mano? Pelo menos quando eu era criança, você ia na praia e botava tererê no cabelo, não era isso? Puta, eu tenho que ir por cima, aí é o me fudir, né? Como é que era o nome do negócio que botava no cabelo? Não era tererê, mano? Tem um negócio que botava no cabelo, velho. Eu juro pra vocês, mano. Meu Deus, a mão vai pegar minha bola. Rabicó? Não, mano. Era tererê, velho. Eu juro pra você. Ah, é isso daqui que me leva pro... pro baú? Cagada da porra, mano. Tá, mas eu fui pro barril errado, né? Isso que é foda, mano. Tererê é tipo chimarrão. Ah, tá. Não, eu nunca tomei isso, não, mano. Em São Paulo, pelo menos, não sei nem onde vende isso. Deve ter algum lugar, mas eu nunca... Eu buguei o jogo. A bola era pra ficar lá, não era? Mano, mas agora eu quero saber o nome do negócio que você botava no cabelo, velho. Era tipo umas trancinhas. Não era tererê, mano? Quer dizer, não era eu que botava, né? Era minha irmã quando a gente ia pra praia. Mas era tererê, eu acho o nome. Tererê é tererê? É tererê, né, mano? Nossa, esse daí é muito velho, mano. Eu lembro que minha irmã fazia tererê no cabelo. Gente, me perdi, mano. Como que eu vou para o lado que eu preciso ir? Vamos rápido, vamos rápido. Vamos rápido, vamos rápido. Velocidade, Alan. Velocidade. Velocidade, velocidade. Vambora. Morguerso, não vem encher o saco. Chegamos, hein? Chegamos, hein? Lá pro meio, lá pro meio o bagulho vai ser louco. Nossa, Back6, Brea Plus Sub, André L, Brea Plus 3. Ah, já tinha lido o canão. Paulo, Brea Plus 2, muito obrigado. Só pra falar que eu tinha muito... Vocês suas lives... Vocês suas lives. Sabe o quanto tem me salvado dentro dessa quarentena? Eita, virou, mano. É, perdi sua mensagem, mano. Horrível, acabei de chegar da minha namor e vim correndo te dar um sub. Valeu, Paulo. Obrigado, mano. Eu que agradeço, velho, por acompanhar, mano. Ai! Meu Deus, saí andando, quase caí. Oi, hein? Oi, hein? Eita, minha espada tá com o poder da luz. A luz tomou a espada mestre. O brilho etéreo da sua lâmina resplandece no crepúsculo. Com ela poderá atravessar a escura névoa que envolve o domínio das sombras. Incrível, o poder do sol foi transferido pra sua espada. Isso significa que o deus protetor do meu mundo irá nos ajudar. Sem dúvida, você é o escolhido, Link. Um verdadeiro herói. Com essa espada, você poderá banir a escuridão que o Zendip propagou por este mundo. São 11 horas, hein, mano? E aí, mano? Esse mundo aqui acaba rápido ou não, mano? A fome tá batendo. Eu tô ficando com fome. Quer dizer, eu já tô com fome, né? Uma horinha? Não, uma horinha você é louco. Você é louco. Quanto tempo, gente, esse mundo aqui? Fala sério, mano. Mais 10 min? Tá no fim? Eu tô falando desse mundo, tá? Não o jogo em si, tá? Tá no fim? Então vamos terminar, mano. Eu tenho a espada da luz. Oh, 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 oh. É o boss final? Mas eu perguntei se era o boss final. Vocês falaram que não era. Vocês estão mó mentirosos. Ué? A Midna queria falar comigo? Ainda tem mais um templo? Gente, sim. Eu tô perguntando pra terminar esse templo no caso, entendeu? Eu não gosto de parar no meio do templo. Mas eu também não quero que esse templo demore 5 horas. Nossa senhora. Tem, hein? Tem. Ah, não parece ser tão longo. Vamos, vai. Terminar esse templo. É, pelo amor de Deus. Viking e Briar por um ano. E quanto mais a gente fizer progresso hoje, que é sexta, menos tempo a gente joga na próxima live e já termina, tá ligado? Olha o baúzão. Olha aqui, caralho. Ah, mano. Virei dog. Vai, Link. Pelo amor de Deus, mano. Consegue usar esta merda dessa espada? Olha. Mano, eu vou arremessar os bagulho. Tô nem aí. Foi. Caralho, é muito bicho, cara. Você acha que eu vou ficar levando a bola até lá, mano? Vamos no arremesso. Cadê meu baúzão? Tô falando que tem um baú aqui? Ah, acho que é em cima. É ali, ó. Dá licença. Quero pegar meu baúzão. Tá ali. Cara, esse tempo é da hora, hein, mano? Já foi. Nossa, eles tomam hit e kill da espada de luz. Cadê meu baúzão? Ah, na moral tem mais? Agora a minha espada é de luz. Ah, é agora sim. Mais um baúzão pra nós, mano. Oh, essa espada tá quebrada, hein? Nossa, cara. Esse jogo é bom, velho. Meu Deus. Uh. Ah, eu era obrigado a pegar isso. Ainda bem que eu vim aqui. Ah, mas eu era obrigado a pegar essa chave pra ir pra onde? Ah, família. Olha lá. Vocês viram? Pra lá, né? Melhor zeldinha. Cara, o pior é que tá ali perto, viu, mano? Não vou mentir, mano. Esse Zelda aqui tá ali no topo, viu? Ele, o Ocarina e o Majoras, eles estão ali bem pertinho um do outro ali, tá ligado? Estão bem perto ali um do outro, mano. Muito bom, mano. Mas ainda acho que o Ocarina é o top junto com o Majoras. E esse daqui, um pouquinho assim, pitiquinho, sabe assim? Um pezinho ali. Um pezinho ali atrás só. Tá ligado? Um pezinho só. Bem pouquinho. Breath of the Wild? Não, ainda acho que esse é melhor que Breath of the Wild. Ainda prefiro esse. Mas Breath of the... Link, isso é louco! Mas Breath of the Wild é um dos... Tá ali atrás. Tá perto ali também. O Breath of the Wild é o quarto. Esse daqui é o terceiro. Não, mentira. Esse daqui é o segundo. Ocarina e o Majoras é o primeiro. E o Breath of the Wild é o terceiro, mano. É. É isso. Pô! Ai! Aceito esse rank. Toma. 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 Agora eu preciso jogar o Wind Waker, né? Porque o Wind Waker eu nunca joguei. E o Skyward Sword quando lançar também. Mas esse... O meu top... O meu top 1 e 2 não vai mudar, né? Porque... É o jogo da minha infância, né, cara? Então eles podem entrar ali no... Na frente ali, né? Sei lá, mano. Atrás, quer dizer, mas... Ai, caralho! Acende o bagulho, tio! Toma. 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 Ai, mano. Já é late game? Cara, a gente tá muito no late game, mano. Toma. Sobe. Mas o nosso late game oficial é segunda. Mas hoje a gente tá perto, viu, do late game. Bem perto. Falta um tempo depois desse, pelo que falaram. Mas a gente vai terminar esse hoje também, porque... Tá no grau, né? Pra deixar no grau, né? Essa parede de luz aqui que eu não quebrei. Por que que eu não quebrei se tem um baú atrás? Eu não entendi. Onde é que você... Ah, eu acendi aquilo ali, né? Agora eu entendi o que aconteceu. Que perigo, cara. Caramba, mano. Você pode morrer, velho? Obrigado. Mano, esse Link, ele tá com algum problema. Eu não vou mentir pra vocês. Tem um passarinho vivo ainda. Cara, cadê esse barro? Gente, esse jogo tá... Ai. Véio, quantos desses bichos existem no mundo? Orra, finalmente, mano. Caralho, não acaba, velho? Tô esperando o baú aparecer. Não aparece? Espero que seja a chave. A gente já abriu a porta, né? Uh! Quero saber cadê o outro baú. Será que eu tenho que matar o urubu? Vem aqui, urubu. Falta só você. Toma essa bala aqui, ó. Toma essa bala aqui, ó. Ih! Cadê meu barro? Gente, sei lá, mano. Tem um baú secreto ali. Só Deus sabe onde é que ele tá, mano. Não sei não, mano. Vai até zerar? Gente, não dá pra ir até zerar, mano. É muito tarde, cara. Eu vou desmaiar de fome. A gente vai chegar perto. Cara, o jogo é bom, mano. Eu não lembro se eu falei. Caralho, eu virei dog. Pô, você é até melhor ser cachorro aqui. Eu não sou cachorro, não. Yes. Ah, mano, meu Deus, Link. Pela madrugada, cara. Nice. Vai ter barro. Onde que eu vou? Onde que eu vou? Mentira que eu fui pro pior. Ah, você tá me tirando, né, mano? Eu fui pro pior negócio. Tá, agora? Não, não vou pra nenhum. Foda-se. Vou nesse. Ah, não é possível isso, velho. Tem alguma coisa errada nesse jogo, né? É esse aqui. Tem que ser esse. Cara, direita. Falei, porra. Tá, agora? A gente mete aqui. Tá, aqui tá perigoso. O que que eu faço? Eu acho que é isso, né? Beleza. Tá, agora? Ai, tem bicho me dando tiro pra variar, né? Para, tio. Ó, tem mais um baú aqui que eu acho que eu tinha que matar esse bicho pra... Ixi, como é que eu vou ali? Nossa, como é que eu vou ali? Uou. Gente, como é que eu vou ali? Nossa, mentira que não tem como eu ir ali. Não, tem que ter uma forma de eu ir ali. Eu tenho que matar aquele bicho. Fudeu. Ah, eu não vou ter que subir tudo de novo, né? Nossa. Ele é muito forte. Como que eu subo ali? Gente, foi um erro começar esse tempo, né? Eu achei que ia ser um negócio fácil, tranquilidade, um bagulho família, tá ligado? Que a família toda pudesse acompanhar juntos. Olha o que aconteceu. Foi isso que aconteceu, mano. Nossa, eu quero muito matar aquele bicho. Ele tá me deixando com muita raiva. Eu vou me jogar, foda-se. Link, calma. Você não se vai se machucar. Tá no fim do templo, já? Deixa eu ver o mapa. Cara, pior que eu tô bem no fim mesmo. É verdade, tô bem no fim. Cara, eu tô no fim, mas porra, velho. Eu não sei pra onde ir. Eu vou pular no da esquerda agora. Vamos ver o que acontece? Vai que o da esquerda aqui me leva pra algum lugar foda. É. Ai, ai, ô. Ah, vai me levar aqui, sério? É, realmente eu tinha pegado o caminho certo. E, realmente, é aquele o caminho mesmo, mano. E eu não sei o que eu tenho que fazer, gente. Mais um dia. Ah, mano. Ô, a última vez. Eu não sabia o que fazer. Era só eu dar corda na minha... Negócio. Só falta ser um negócio idiota de novo, mano. Com certeza é um negócio idiota, né? Nossa, mas eu preciso matar esse bicho. É questão de honra. Ué, não é ali que eu tinha que ir? Cara, eu sou tão incompetente que eu já repassei dessa parte. E é a segunda vez que eu vou tentar passar, eu não consigo. De tanta incompetência que eu tenho. Meu Deus do céu, mano. Letiz... Letiz... Nossa, o nome é muito difícil, mano. Letizix. Breapolis, sub-RGS Breapolis 3. Boa noite, mano. É, Savinho Breapolis 9 também. Muito obrigado, mano. O nome da nossa filha vai ser Alana Zoka. Ai, vai. Achei onde eu tenho que pular, mano. Bate em mim, não. Bate em mim, não. Bate em mim, não. Bate em mim, não. Matei, porra. Vai, dá o baú. Ah, mentira, mano. Gente, o que eu tenho que fazer nisso daqui, mano? Eu sei que eu tenho uma incompetência um pouquinho acima do padrão do ser humano normal, mas... Peraí o tiozão. O que vai me dar? Baúzão, mas o baúzão não vai me ajudar a passar aqui. Nossa, só falta, velho, que o baúzão vai abrir uma passagem pra cá. Ah, vem, Maria, abriu. Vocês não acreditam nisso? Era só matar os bichos, velho. É que os bichos dão spawn do outro lado, mano. É mó preguiça voltar tudo pra matar eles. Pô! Mano, achei que dava, velho. Juro pra vocês. Achei que dava. Eu achei que dava, mano. Eu achei que dava pra chegar, mas não deu, mano. Eu jurava que dava pra chegar, velho. Pra que me machucar dessa forma, game? Como assim não deu pra chegar, mano? Onde eu vou agora? Eu não sei. Ah, tá. Pelo menos agora tá fácil. Só esperar o bagulho chegar um pouco mais perto, né, Alanzinho? De preferência. Calma, o bagulho vai aparecer aqui, né? Ah, vai. Ah, não deixa eu chegar um pouco mais perto, tá bom, meu príncipe? Mais, mais. Aí, perfeito. Obrigado, meu anjo. Nossa senhora, mano. Alan V, Gabriel Plus 11, Zenith B, A Plus 20. Muito obrigado, velho. Ô, boss ali, jate. Jate? Jate? Eu peguei a chave do boss? Mentira. Mentira. Às vezes minha espada é a chave do boss, né, mano? Não, 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 não. Vocês não tão brincando com coisa séria. Às vezes minha espada é a chave do boss. Não é, né? Não é, né? Não é, né? Não é, né? Irmão, fala pra mim, mano. Você só pode estar enfiando o dedo no meu próprio gol. Mano, onde tá a chave do boss, velho? Mano, faltou um baú que eu não peguei. E essa porra, esse baú é a chave do boss. É isso que me falta na vida, né? Eu peguei todos os baús dessa merda, dessa casa. Menos um, que era qual? O do boss. Aquele lá que eu fiquei três horas procurando, era quem? O do boss. Ah, merda. Ah, não grita não, seu porra. Desculpa, eu fiquei com raiva. Onde tá esse baú do boss, mano? Ó, é logo aqui, é logo atrás daquele negócio. Mas não apareceu o baú. Será que eu sou incompetente, mano? Quer dizer, sim, né, mas... Qual que foi a falta de competência minha? Nossa, agora tá cheio de urubu de novo. É aqui que tá o baú, ó. Ó, mas não tem nada. Ah! Eu vi! Foi incompetência! Eu não acredito, mano. Foi realmente incompetência minha. É isso, vira caixa. Ah! Cara, é tudo uma falta de atenção que eu tenho. E é isso que abaixa a minha gameplay. Porque eu vim aqui, eu olhei, só que eu não olhei pra cima, né? Por quê? Incompetência. Dá licença, ô passarinho do caralho. Me perdi. Aí, ó, ele aí, ó. Ai, mano. Bom, pelo menos eu tava perto, né? Nice. Cara, esse jogo é bom, hein? Eu nem ligo de acontecer isso, porque esse jogo é tão bom, mano. Até fico feliz que eu tô no crepusto. Ô, Link, você pode parar de cair cada vez que... Você gira a espada. Ah, vai, foda-se. Vai de cachorro mesmo. Ótimo, foi tudo calculado. Cara, eu vou aproveitar, pegar uns coraçãozinhos aqui, tá ligado? Pra não dar merda. Não, Link! Não! Louco! Vai pular um muro. Aí, nice. Pronto, vambora. Agora só tem que passar os elevadores de novo, né? Esse Link é louco, cara. Vocês viram? Ele queria se pular um muro, mano. É que esse controle é foda, mano. Não, quer dizer, não é o controle, é o negócio. Pegar mais uns coraçãozinhos, se tiver. Boa, tem. Será que é o Zantica a gente vai tretar? A gente tá no mundo do Crepúsculo, né? Pô, isso daqui vai direto pra lá? Nossa, gente. Eu nem precisava fazer tudo isso. O negócio vai direto pra lá daqui, cara. Fantástico. Olha. Cara, pensar em tudo, você viu? Pra quem é burro e tem que voltar. Agora, né? Não, acho que desde a hora que eu desbloqueei já tinha isso. É que eu não vi. Agora sim, família. Vambora, mano. Ô! De acordo com os cálculos que me passaram aqui... Deixa eu salvar o jogo pra não dar merda, né? Não, não quero pular. Eu quero salvar. Penúltimo boss, hein? Cara, vamos bater 30 horinhas de gameplay, hein, mano? Ah, não sei se bate 30, mas vai chegar perto. Alô? Ai! Vai sim, segunda você vai ver. Não tem mais algum vivo escondido em algum lugar? Ou é só um monte de bicho pra eu matar mesmo? Caralho, velho. Eles estão matando todos ao mesmo tempo. Por que que não... Na verdade, esse não foi o mesmo. Ah, tá. Agora acabou. Tá me dando muita flash, hein, mano. Eu tô sentindo que vai ter... Flecha. Vambora, hein, chat. Uf! Alan perdeu a noção da hora. Como dizem, né, mano? O tempo passa voando quando a gente se diverte. Esse jogo aqui, ó. Obra-prima, velho. É o Zant! O rei! Hum... Não é irônico. Graças a sua maldição, chegamos até aqui. Há muito tempo atrás, fomos um povo orgulhoso. Aprendemos a dominar... Eita porra! A dominar a magia como ninguém antes. Em troca, enjaularam-nos neste mundo como animais. Sobre essa luz tênue do crepúsculo, nós ficamos fracos. Perdemos o orgulho e nos esquecemos do rancor, da ira, da justiça. Tudo por causa de uma família real covarde e decadente que traiu seu povo e o resignou para viver neste mundo de sombras. A porra! A porra! Servi muito tempo a essa família real e suportei o insuportável. Vai fora, tio! E por quê? Para algum dia ser o novo rei de nosso povo. Hã? Mas não me aceitaram. Negaram-me o poder mágico que somente o líder do nosso povo pode portar. E foi então em meio a minha ira e desespero que olhei para o céu e encontrei o meu deus. Negaram-me o poder mágico que somente o líder do nosso povo pode portar. O cara, achei que era a lua do Majora se comendo o mundo, mano. E você depositarei o meu poder. Tornarei a realidade... Não, tornarei realidade tudo aquilo que desejarem. Em troca, você será instrumento de meus... Eu não li, porque eu sou... É... Instrumento do meu o quê, Chachi? Eu não li, mano. Intuito? Ah, tá. Irmão, a coluna dele é forte, hein? E o intuito de meu deus era um só. Hum... Que luz e sombra se unam e se transformem em trevas. Tirando das sombras, Zant. Hum... Ah, porra, mano. Estamos lutando dentro da árvore de cu. É o primeiro boss. Toma. 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 É o Liu Kang, mano, usando o poder do chute? Toma. Toma. Eu não sei se estou fazendo certo, mas eu estou dando flechada nele. Toma. 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 Ah, vai, 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 vai. Tira aí, mano. Será que eu defende? Gente, calma, calma. Um dia a gente vai descobrir. Um dia a gente vai descobrir, né? Esse filho da puta ficando no tiro em mim. Não sei o que eu tenho que fazer com esse tiozão. Tem alguma coisa aqui? Ô tio, o que eu faço com você, mano? Gente, calma, calma, calma. Deixa eu pensar, mano. Estão ligados que, né, a gente trabalha um pouquinho abaixo do padrão ser humano normal, né? O que eu faço com esse tiozão, mano? Caralho, esse cara é foda, mano. Ô, Midna, dá uma ajuda aí, mano. Enquanto usar a luz do reino crepuscular, você ficará bem. A luz na lâmina de sua espada pode repelir a magia de Zan. Foi o que eu tentei fazer, né? Mas não deu muito certo. Não tá repelindo magia nenhuma, não. Chat, não tá repelindo magia nenhuma, mano. Não tá repelindo magia, não, mano. Fake news, mano. Acho que não sei o que eu tenho que fazer, mano. Eu vou morrer para os antes. Cortar grama aqui, mano. Foda-se. Como é que eu repelo a magia? Repelo, repilo, repulo, repolho? Não sei repolir a magia, mano. Repelir a magia, mano. Água me dá dano. Caralho, água me dá dano, mano. Mano, eu não faço ideia do que eu faço, mano. Tô repelindo a magia? Cara, não tá repelindo a magia, caralho. Como repelo essa merda? Eu vou morrer. Porque eu não sei repelir. Minha espada do crebosta. Mano, eu não sei matar o zanto. Ah, me mata. Foda-se. Foda-se. Não, não. Pelo amor de Deus, mano. Ah, foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Pelo amor de Deus, mano. Eu repelir uma magia. Ai. Ai, que preguiça. Chat, eu não vou ler o chat, porque eu preciso descobrir como eu mato o Zain aqui, mano. Sei lá o nome dele, mano. O Zain. O Zain. Cara, eu não sei. Eu não faço ideia do que eu mato a ele. A mina falou que minha magia... Será que eu tenho que virar lobo? Não, não. Só os lobos sabem. Chat, não sei, mano. Ah, tem emote mode. Mano, eu não sei matar o louco. A mina me mete um fake news falando que só minha magia pode repelir. Daí eu dou magiada, não repele. Tô flechado, tiozão some. Não sei, mano. O que mais fazer, mano? A não ser que tenha um jeito específico de rebater a magia dele. Eu não sei, mano. Porque eu sou incompetente. Mano, não é possível, cara. Esse cara com shield também não repeleu nada, mano. Gente, eu não sei repele magia, mano. Mano, não é possível, cara. Como que eu vou matar esse tiozão? Chat, eu não sei, velho. Que isso, velho. Esse cara é foda. Eu vou embora. Não dá pra eu ir embora. Eu tô preso. Dá uma olhada pra cima. Vamos ver se não tem nada. Pior que não tem, mano. Só tenho ele. Eu tenho que rebater a magia dele de volta pra ele. Como que eu faço isso? Gente, não rebate de volta, mano. Eu não sei, velho. Eu já fiz todos os que eu posso. O que se eu meter um boomerang nele, mano? Não, não vai adiantar, né? Muito memes isso. Nem foda ainda. Eu quero o boomerang nele, mano. Então por que a mina me mete o fake news, mano? Por que a mina me mete o fake news falando que a minha espada do crepúsculo rebate a magia nele? Minha espada da luz, quer dizer. Nossa, agora eu vou morrer, mano. Não, já gastei toda a minha vida, né, mano? Toda a minha inteligência nessa porra. Foi, graças a Deus. Chat, foi de prima, hein? Cara, eu achei que era a espada, né? Como é que eu ia saber que eu ia ter que puxar a boomerang? Nossa, a gente vai pra todas as boas. Aqui eu vou precisar da bota. Acho que eu vou ter que usar tudo que eu usei nas fights, só que nele, né? Eu acho que eu vou ter que usar tudo que eu usei nas fights nele, né, mano? Eu não pensei nisso na hora. Uhum, uhum, uhum. Aqui! Eu não lembro o que eu usei aqui, gente. Foi o Hulk? Foi o Hulk. É, Alan, bota a roupa do Zora, né? Senão você vai se afogar, mano. Meu Deus, que cabeção! Nossa, o cara... Ou foi a bomba que eu usei aqui? Não, foi o Hulk. Ah, só aperto e voltei errado. Nice, nice, nice. Cara, gostei dessa fight. É que eu vacilei ali no começo que eu tava dando uma dormida, né? Nossa, o que que é isso aqui? Eu vou ter que achar ele. Não chegou, não chegou. Ô, na moral, como não pegou isso? Aí, nice. Qual que é o próximo? É o do gelo? Nem lembro, mano. Ah, não. Tá, tá, tá. Que da hora, mano. Aqui eu uso o Boomerang também, mano. Caralho. Usa. Calma. Calma. Calma, deixa eu trocar de roupa, mano. Essa roupa aqui não tá me dando clímax, não, mano. Tá esperto, hein, irmão? Aí, nice. Pô, agora eu tô, hein. Tem uma dormida ali na primeira gameplay. Mas agora acordamos. Ixi, do gelo eu não lembro. Do gelo? Lembrei, lembrei. A bolota. Dele. Ó o RTX. Meu Deus, minha vida, mano. Eu vou morrer. Da vida. Desculpa, Zant. Eu não vou te bater, não, mano. Eu preciso de vida. Me recuso a morrer, mano. Ele vai ficando pequenininho. Nice, 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 nice. Pisa menos, pisa menos. Toma. Vem aqui! Aí, nice. Qual que é a próxima? Não lembro. Caralho, muita coisa acontecendo, mano. O que é isso daqui? Eu não lembro disso. O que tá, pô? A gente tá na frente do castelo. Agora não tem próxima, tio. Agora eu e você, você e eu. Pega aí. Agora eu vou usar tudo o que eu aprendi com o meu amigo. O que eu aprendi com o meu amigo Link morto? Ai. Tá, isso daí eu não sei o que eu aprendi, não. Falar a verdade. Hum. Aí você me complicou. O cara ficou tonto. O cara ficou tonto. Ah, pô. Link, gira. Tira. Tira. O cara não morre, não, mano. Que isso? Nossa, como pegou em mim. Porra. Pô, essa fecha foi louca, mano. A gente revisitou todos os nossos passados pra poder seguir pro futuro. Nossa, vai cair a barreira. Hum. Castelo. Traidora. Nossa, eu vacilei muito naquela primeira parte da fight, né? Você é o traidor, por isso ninguém te aceitou como rei. A cobiça em seus olhos, a mesma cobiça pela qual meu povo foi castigado. Midna, estúpida princesa do crepúsculo. A maldição não pode ser quebrada. Essa maldição é obra do meu Deus. Jamais poderá recuperar o poder da soberana do povo das sombras. Meu Deus, já desceu para ressuscitar neste mundo. Enquanto meu mestre Ganondorf viver, eu serei ressuscitado. Hum. A porra! Eu só usei uma parte insignificante da magia da sombra fundida. Teremos em pensar no poder que tenho agora que recuperar a magia dos meus ancestrais Link, agora é a hora Devemos salvar Zelda O poder maligno fizante deteve Não pude me desfazer dessa maldição Mas pelo menos recuperei o legado de meus ancestrais Agora já posso devolver a Zelda o valioso poder que me deu quando precisei Agora vamos lá, a princesa Zelda está esperando por nós Oh, jogo bom, hein, mano Congratulations Deixa eu pegar meu... Quase entrei no bagulho sem querer, mano Acabando? Cara, a gente está no late game, mas acho que não vai ser hoje não, chat Que já vai dar meia-noite, né, mano Querei tirá-lo daqui, tem certeza que não precisa fazer mais nada? Tenho, pegamos tudo A gente está bem no late game, mano Bem no late game Nossa senhora Eu não sei quanto tem falta, mas falta um pouquinho Nossa, que jogo bom, cara Meu Deus, claro que eu quero salvar Oh, esse jogo é bom, velho 27 horas de jogo Eu vou salvar Mano, já está salvo, né, na verdade Então o Ganondorf só estava usando o Zant para voltar ao mundo da luz Acho que agora sabemos a autêntica natureza dessa barreira que é sobre o castelo de Rully Ele está no castelo de Rully, estou certa disso A princesa Zelda está correndo perigo Devemos retornar ao mundo da luz e correr para o castelo Sim, a gente vai retornar No próximo episódio, chat Eu vou terminar aqui Eu ia para o outro mundo, mas não sei o que vai acontecer Vamos terminar aqui mesmo Cara Controle não desligou mais Não desligou, né Sei lá, velho É bizarro, mano Não sei o que está acontecendo Oh, jogo O jogo é bom, mano Esse jogo é bom, velho O jogo é bom, velho